Guerreiros do Senhor Guerreiros do Senhor Eu sou, pode crer, um soldado pronto pra batalha, matar ou morrer, a luta vem Eu vou na linha de frente, às vezes feliz, mas sempre consciente O mundo para mim tem um campo dominado, mas isso nunca desanima um soldado Meu inimigo é sujo e implacável, falso como joio, inconfiável, manipula a mente Percebe os crente, faz o homem sempre virar um presidente O Chicago foi muito bem, a segregação promove o racismo pra toda a nação Pobre, pobre, patria, passando a oportunidade, a guardia Culpa a favela pela sua incompetência, que sempre teve que bater na violência Na mão de uma criança ele põe uma quadrada Na outra mão, pouca que a balada tá infundado no governo Possuído, assim é o diabo, meu inimigo Guerreiros do Senhor A minha vida é assim, a minha vida é assim, a minha vida é assim As bênçãos do Senhor Venham sobre mim Eu tô armado com meu plano de guerrilha, prática perfeita Alguido na mídia, na mídia, na cinema, no jornal, televisão O que tem é de tudo, uma boa informação Pelo poder do dinheiro, aí a guerra é fria Vale tudo pra destruir sua família Qual o densação dos santos, DNA Se o filho não for meu, pensão não vou pagar Teste o ticket dele, dá de sopa garantir O cara é infiel, então começa a rir Ha, 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 que nem você vai mudar Passa eu picar na casa dos artistas O blog que saiu na capa da revista Ganhou quinhentos mil e te tirou da lista Mas a guerra continua, não se iluda Se a mulher tirar a roupa e ficar lua Comece a procurar numa câmara escondida Você pode ser o próximo mané da TV Então sorria, na TV todo mundo ganha, ganha muito dinheiro Na favela meu povo sofre, no Brasil inteiro Bençãos do Senhor A minha vida é assim A minha vida é assim A minha vida é assim Bençãos do Senhor Venham sobre mim Tropa armamento, bomba nuclear Jesus o general pronto pra detonar Dinamite por assim Ele é a cura, a solução pra quem Só quem procura a graça que tá vindo pra todo mundo ver Rádio, jornal, revista na TV O sangue escorre pelas fotos, o bolo levantado O cara quer cocaína, o pilhete acolhizado O preto que mata o semelhante aí, por conta do tráfico Eu sei que um louco é soldado aí Do lado errado, ninguém entende quem Tipo dois de papel, coloca na sua história Coloca no seu papel, eu sou mais um soldado Nessa guerrilha, treinado por Jesus Não caia em uma armadilha, vem comigo louco Nessa brincadeira, tipo um tom de lobos Nessa armadilha, pelotão, pelo empérico Trabalho de elite, o que é melhor de um rap DJ, a fecha, seducendo, violão, e confundendo, meu Quem falou, falou de um grego, eu não tinha Guerra do Senhor A minha vida é assim, a minha vida é assim A minha vida é assim, a minha vida é assim A minha vida é assim, a minha vida é assim Vença os do Senhor Vença os do Senhor Ah, ó oh fuckin' A minha vida é assim, a minha vida é assim A minha vida é assim, a minha vida é assim Vença os do Senhor Venham sobre mim Guerreiro Guerreiros do Senhor, pode crer Guerreiro Nós estou com barulho Guerreiro Guerreiros Guerreiros do Senhor, pode crer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto